Não é de se maravilhar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 14. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ora, nós entendemos aqui, por esta palavra, que nós não devemos nos deixar levar pelas aparências, porque Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, ou seja, ele pode fazer aparentar para as pessoas que ele é um anjo, um anjo iluminado, pois ele até já foi. Então ele sabe como impressionar as pessoas. Ele sabe o que as pessoas normalmente se impactam com aquilo que vem, com o que ouvem e com o que sentem, especialmente as emoções. Sim, as emoções são enganosas, porque o que nós sentimos nem sempre é a realidade. Nem sempre, quando você se sente, por exemplo, cansado, sem forças, quer dizer que você não tem mais forças. Todos os corredores, os atletas que trabalham com desempenho físico, de alto desempenho, esportes de alto desempenho, sabem que quando eles pensam, quando o corpo está dizendo eu não aguento mais, eles ainda têm aí 20, 30% na reserva. Eles podem continuar seguindo, porque o sentimento de cansaço não quer dizer que o corpo não tenha mais forças. Mas o sentimento é muito real, porém enganoso. Então as sensações enganam, como a visão engana. Ilusão ótica é praticamente uma ciência. Muitos trabalham pesquisando o que causa ilusão ótica nas pessoas. Ou seja, a pessoa olha uma coisa, pensa que é outra, e na verdade não é. Então há uma ilusão ótica. Os olhos enganam o cérebro por aquilo que vem. E os ouvidos, assim também, acabam trazendo informações que fazem a pessoa sentir uma coisa, e na verdade é outra. Então o anjo das trevas, satanás, sabendo disso, ele trabalha para enganar, para ludibriar as pessoas, fazendo aparentar uma coisa que ele realmente não é. Isso ele vem fazendo desde o jardim do Éden. Com as palavras, ele enganou a mulher. Com as palavras, ele fez com que a mulher olhasse para a árvore que Deus tinha colocado no centro do jardim e tivesse um olhar diferente para aquela árvore. Adão e Eva haviam passado por aquela árvore inúmeras vezes e sempre olhavam para a árvore e a viam, como Deus a havia descrito, uma árvore a qual eles não podiam tocar, porque aquilo ali representava o respeito, o temor a Deus. Mas quando Satanás pintou aquela árvore com as suas palavras, com uma outra cor, dizendo, não, isso aqui, na verdade, quando vocês comerem disso, vocês vão se tornar iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Vocês têm que provar mesmo. Quando ele falou essas palavras e Eva as ouviu, então ela pensou, bom, então é assim. Então, na verdade, eu quero saber, eu quero provar, eu quero descobrir. E ali a serpente enganou a mulher. E assim tem sido desde então na humanidade. Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso é fato quando, por exemplo, você olha os relacionamentos, quantas pessoas se envolvem com alguém por quem elas se apaixonam e aquela beleza, inicialmente, aquela atração visual, sexual, engana a pessoa e faz com que ela fique literalmente enfeitiçada. Eu quero porque eu quero porque eu quero. Às vezes a pessoa tanto quer a outra, que ela é capaz de ir ao encosto, ela vai a uma entidade e diz, eu quero uma amarração amorosa. Eu pago o que for para trazer essa pessoa para mim. e ela quer isso, porque ela está literalmente cega por aquela paixão. E aí, quando ela consegue, ela se envolve com a pessoa, traz para casa, passado alguns dias, algum tempo, ela descobre a besteira que ela fez. Ela foi enganada pelos seus olhos, enganada pelo seu coração. Então, são muitas as promessas. Quantas vezes a pessoa caiu numa propaganda, numa publicidade, caiu numa lorota, num golpe, alguém que prometeu e falou isso e aquilo, e a pessoa acreditou naquelas palavras. O seu coração queria acreditar naquilo, porque já tinha uma inclinação para aquilo. Eu tenho sempre alertado as pessoas com respeito aos golpes, porque o que não falta é golpe no mundo. Golpista e golpes. Por que não faltam golpistas e golpes? Por que não faltam pessoas que caiam neles? E essas pessoas são aquelas pessoas que têm o coração inclinado a acreditar em alguma coisa, que elas querem que seja daquele jeito. Então, como nós vimos aí, recentemente, uma brasileira caiu num golpe, chegou a perder 200 mil reais, porque ela pensava que ela estava namorando o Johnny Depp. Ela pensava que estava namorando o Johnny Depp. 200 mil reais. Mas por quê? Porque antes dela cair nesse golpe, o coração dela já tinha sido contaminado pelo pensamento, Ah, se eu tivesse uma pessoa como ele, Ah, olha só, uma pessoa como ele, eu chamei a atenção dele. O coração já tinha dado golpe nela antes de ela cair no golpe que ela, de fato, caiu na internet. Então, o coração engana a pessoa. Pessoa que cai no golpe do dinheiro fácil, o golpe do bilhete premiado, o golpe da pirâmide, o golpe disso, o golpe daquilo, quando ela cai no golpe do bilhete premiado ou do dinheiro fácil, qualquer que seja o golpe, é porque o coração dela já caiu naquele golpe que diz, olha, um dia você vai ser rico, assim como mágica. Você vai ganhar dinheiro fácil, vai ganhar muito dinheiro e fácil, você vai ser rico. Então, o coração deu um golpe nela. Então, quando ela viu aquela proposta, ela caiu, porque os seus olhos, os seus sentimentos já tinham derrubado a sua razão dentro dela. Então, o que nós temos de entender com esta palavra? O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você tem que abrir os seus olhos. Olhos não só físicos, espirituais, os olhos da inteligência. Hoje não falta gente saindo por aí, por exemplo. Hoje, tem políticos com a ficha mais suja do que pau de galinheiro de manhã. Você sabe o que é pau de galinheiro? De manhã? Pois é, as galinhas passaram a noite toda evacuando naquele pau. A noite toda elas limparam o ventre naquele pau. De manhã, o pau do galinheiro está completamente podre. E tem político por aí que a ficha dele a ficha dele. Pau de galinheiro é limpo. É limpo comparado com alguns. Não é? Pois é. Mas está cheio por aí. E as pessoas se enganam com o quê? Com palavras bonitas, com propagandas eleitorais, sabe? Com palavras que impressionam, com promessas disso, promessas daquilo e tal. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, ainda têm aquela inocência de Eva lá no jardim. Apesar do mundo já estar velho, milhares de anos já se passaram, não é? O trabalho de Satanás está aí para todo mundo ver no mundo, mas o ser humano, infelizmente, não aprende. Ele prefere crer na mentira do que na verdade. Acreditar na mentira. A mentira é muito mais atraente. A mentira é muito mais bonita, enfeitada, polida. A mentira, ela soa bem, todo mundo quer acreditar na mentira, porque ela é feita para você cair nela. Ela é feita, ela é produzida para você cair nela. Então, teu coração quer acreditar naquilo. A verdade, não. A verdade, ela é dura, nua, crua, ela machuca, você quer virar o rosto, você não acredita que ele falou isso, não acredita que ela falou aquilo. A verdade, ela às vezes é agressiva, ela dói, mas ela liberta. Verdade liberta. Verdade é a palavra de Deus. A verdadeira luz, ela traz a libertação para a pessoa. Claro, os sinceros, os que querem a verdade, mas os que querem a mentira, infelizmente, eles vão continuar caindo nos golpes deste mundo, porque antes de cair nos golpes, eles já caíram dentro de si mesmos, de si mesmos, para o seu próprio coração. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!